O que é a nova geração? E vou tentar aqui responder, tentar ser o mais breve possível nas respostas e obrigado a todos que enviaram essas perguntas, se deram um bocadinho ao trabalho de pensar em qualquer coisa para participar neste vídeo. Então começo pelo Fábio Alves que faz uma pergunta direta, que opinião tens sobre o PS Plus Collection, sendo que os exclusivos de Playstation são assumidamente os melhores jogos no mercado, achas que a medida compete de alguma forma com o Game Pass? Bom, isso daí é a tua opinião, são os melhores jogos do mercado, cada um tem a sua opinião sobre os jogos. Sobre o PS Plus Collection, é uma medida muito interessante porque, repara, o Playstation Plus é um serviço em que pagas uma mensalidade para jogar online. Os jogos acabam por ser um extra, é um miminho, digamos assim, porque o principal foco do Playstation Plus é poder jogar e usar os servidores e jogares. Esta Plus Collection, basicamente é a Sony reunir num único catálogo, podia-se chamar outro nome qualquer, chamou-se Playstation Plus, por causa das pessoas ficarem obviamente familiarizadas com as ofertas que a Playstation faz mensalmente, mas aqui o objetivo foi reunir num único pacote, e lá está, direcionado aos assinantes de Playstation Plus, um pacote especial de jogos que são grandes êxitos, first party, a maior parte deles, alguns também third parties, mas a first party da Playstation 4 reunidos num pacote que pode jogar na Playstation 5 em retrocompatibilidade. Estamos a falar de God of War, Last of Us Remastered, Uncharted 4, Infamous Second Son, Last Guardian, Ratchet & Clank, e depois temos third parties como Persona 5, Detroit Become Human, temos também Fallout 4, Days Gone Air First Party, enfim, Mortal Kombat X, Resident Evil 7, enfim, um pacote. Ou seja, para quem não jogou estes títulos no seu lançamento, ou para quem deixou fugir, digamos assim, o Playstation Plus, porque tu só podes começar a jogar os jogos que apanhaste daí para a frente, não podes ir buscar catálogo para trás, imagina, no mês passado estava o God of War disponível, e tu não subscreveste, subscreveste este mês, este mês já não está o God of War, já está lá outro jogo, portanto já não vais poder jogar o God of War, e esta é uma forma de reunir esses grandes êxitos, digamos assim, para poder jogar a partir de agora. Portanto sim, é uma grande vantagem, é uma grande vantagem ter então o Playstation Plus, se isso compete com o Game Pass, são serviços diferentes. O Game Pass é um serviço que por acaso, se for o Ultimate também inclui o Xbox Gold, que é para jogares online, mas o Game Pass é um serviço mais no formato Netflix, estão sempre a entrar e a sair novidades, sobretudo a entrar, entram mais jogos que têm saído, mas visa oferecer novidades do primeiro dia de lançamento da Xbox, da Microsoft, ou também de third parties, têm-se estreado muitos jogos no Game Pass. Portanto, são dois serviços diferentes, este é claramente o Playstation Plus Ultimate, ou desculpa, Pass Plus Collection, é uma boa coletânea para quem não jogou estes títulos na Playstation 4, e agora têm essa oportunidade de não só adquirir a Playstation 5 e jogar em retrocompatibilidade, como também entrar, obviamente, no mundo do Playstation Plus. Espero que tenha sido esclarecido para ti, é a minha opinião, pelo menos, em relação a isto. Ora, o Pedro Nave também tem uma pergunta muito interessante, e ele desafia-nos a fazer aqui uns cálculos matemáticos. Tens 600€, estiveste 12 meses a poupar, muito bem, 50 reais por mês, pelos vistos, não é? Só podes comprar uma consola, em qual cavalo apostarias? Fight! Isto é uma das aquelas perguntas que eu não quero responder, porque lá está, para já, ainda não saíram as novas consolas, ainda não pude adestar qual é que é a melhor, obviamente, tudo o que sabemos é baseado nas informações. Mas eu também, já agora que me queres desafiar, eu vou fazer aqui as voltas ao contrário. Com esses 600€, muito provavelmente, se tens um bom PC, subscrevi ao Game Pass, e para já não precisavas de comprar uma Xbox, o tio Phil bem diz que não precisas de correr para comprar as novas consolas, portanto, comprava uma Playstation 5, a de 400€, a digital, lá está, poupava, ficava com 200€, com esses 200€ ia comprar uma Switch, mesmo que tivesse que esperar mais um mesito e guardar mais 50€, 250€, comprava uma Switch, e então ficava com o Game Pass para jogar o catálogo da Microsoft, ficava com a Playstation 4 digital para jogar todo o catálogo do Playstation 5 dos exclusivos, e depois ainda tinha também, à minha disposição, a Switch. E como, por sua vez, como eu disse inicialmente, tenho um bom PC para jogar jogos no Game Pass, também tinha PC para jogar, obviamente, os exclusivos de PC, portanto, cobriria todo o espectro de videojogos. Parece-te bem? É a minha opinião. Bom, o Fábio Alves volta outra vez com uma pergunta, não sei se a pergunta entra no âmbito, sendo uma Playstation fan, portanto, tens aqui um fã de Playstation, sinto que a maioria da imprensa é muito one-sided, publicitando e comparando sempre com superioridade as Playstations, indeterminamente da Xbox. Considestes que faz sentido? Porquê que achas que isso acontece? Bem, aqui no canal, se segues o canal, isso não acontece, para mim, nós, ou eu, falo de videojogos e não de consolas. Estamos neste momento a falar muito de consolas, por motivos óbvios, as consolas estão assim, todos nós temos curiosidade, todos nós queremos saber como é que são as novas consolas, não estamos aqui sempre a falar de uma em detrimento de outra. Eu não faço isso, eu detesto quando se faz isso, todas as consolas têm os seus trunfos, todas as consolas têm, obviamente, coisas boas, outras menos boas em detrimento de outras. O ideal, obviamente, são ter todas as consolas, respondendo ainda um bocado à pergunta, mas acho que isso acontece cada vez menos, mesmo no nível dos fanboys online, tenho visto pouco. Acho que as pessoas começaram a crescer e, finalmente, a respeitar as consolas que não suportam, obviamente, porque, lá está, a Microsoft tem coisas boas, tem o Game Pass, que muitos jogadores de PlayStation adorariam ter, obviamente que muitos jogadores da Xbox gostariam de ter os exclusivos da Sony. Enfim, não me parece que a imprensa, em geral, também não acredito que isso aconteça muito, obviamente, se calhar é a tua impressão, ou poderá haver, eventualmente, alguma tendência, algum site tendencioso, eu, pessoalmente, não acompanho muito esses sites, gosto de isenção, tento ser o máximo isento possível, portanto, Fábio Alves, é a minha opinião. Ora, o Eduardo Gonçalves diz, Boas, achas que a existência de uma consola mais fraca como a Xbox Series X pode, Series S, pode, de alguma forma, atrapalhar o avanço da geração? Em relação à nova geração, sendo que, à primeira vista, a PlayStation 5 e a Series X são consolas um pouco diferentes em termos de poder, com apostas diferentes, achas que este salto de geração poderá ser maior que a da geração passada, para a atual? Achas que a introdução desse SSD nesta nova geração pode, de facto, ser um salto tão grande como prometem? Eu acho que sim, o SSD é uma componente tecnológica muito importante e isso ficou provado logo no PC, a diferença que faz um boot do Windows quando corres um SSD, e os SSD já têm mais gerações e sim, mas estão aperfeiçoados, estão cada vez mais rápidos, tens agora aquelas NVS, que são umas tablets para as memórias RAM, que são super rápidas, super caras, obviamente, e são essas que estão a alimentar as novas consolas. Portanto, é um salto muito grande no que diz respeito à velocidade, ou seja, todas as consolas têm processadores, mais memória RAM de uma geração para a outra, e é tudo investido em gráficos, os jogos são mais bonitos, são mais detalhados, mas depois há coisas que obrigavam a consola, que era a leitura. Olha, nós tínhamos que carregar um jogo, por muito bonito que ele fosse, e quanto mais bonito fosse, mais pesado o jogo seria. Aqui o SSD RAM vem estar ao nível de um processador topo de gama e muita memória. Quando temos, então, tudo a trabalhar em conjunto, os jogos são quase instantâneos, e estamos na geração flash, estamos na geração do quick resume, como é o caso da Xbox, em que tu estás a jogar um jogo, podes ter vários jogos a correr ao mesmo tempo e saltar entre eles em poucos segundos. Portanto, sim, eu acho que isto sim é uma revolução em termos de geração, até porque os próprios produtores deixam de ter que pensar em artimanhas para reduzir, digamos assim, artificialmente. Tu, quando há certos jogos em que tu estás a subir um van de escadas e parece-se, porra, porquê é que tem estas escadas tão grandes ou um túnel super grande? Aí se está a disfarçar simplesmente o loading por trás. Em vez de estás a olhar para uma barra, como acontece em muitos jogos, um ecrã com uma barra de loading, tu estás a jogar o jogo, artificialmente está a carregar por trás, mas não estás a fazer nada de especial. E isso vai acabar. E vimos o Ratchet & Clank a saltar de uma dimensão para a outra e, obviamente, que vê-se que há ali o SSD quase instantaneamente a carregar os níveis por trás. E isso sim deixa-me bastante excitado para esta nova geração. Em relação à Series S atrapalhar o avanço da geração, há produtores que dizem que sim, que o facto de terem que otimizar os jogos não sempre em vista de tens uma consola base e se tiveres uma Pro quer melhor, ou seja, faz um upscaling. Agora já tens de começar a pensar por baixo, tens de pensar que este jogo poderia ter este potencial, poderia ser todo poderoso, mas está-me aqui a entravar. Este jogo tem que ser compatível com a Series S. Portanto, vai dar mais trabalho aos produtores, obviamente, que eles vão ter que se desenrascar, porque sempre houve diversas configurações no PC, eles têm que deixar de ser preguiçados, digamos assim, e pensar então, no caso, a Xbox em duas configurações. Quando tens uma consola, simplesmente não pode ter 4K, porque a consola nativamente é 1080p, portanto, esse tipo de contas têm que ser feitas de início e se os jogos forem criados de raiz, com essas duas configurações em mente, eu penso que não vai haver um grande stress. É a minha opinião, obviamente, não sou produtor, mas na prática é que vamos ver como é que isso vai acontecer. O Isaac diz, a ver se eu não passo nenhuma mensagem. Olá, Rui, parabéns. É uma mensagem muito grande, vou passar à pergunta, vocês depois podem ler o comentário. Na geração passada, a Naughty Dog, por exemplo, lançou a trilogia, ah, joguei muito menos jogos que na geração anterior, portanto, isto foi a sensação que ele ficou na Playstation 4, e depois dá aqui exemplos de jogos de grande qualidade. Na Playstation 4, a Naughty Dog lançou o quê? O Uncharted 2 e o Last of Us 2. Na PS4, foi lançado o Uncharted 4 e o Last of Us 2, acho que te enganaste. Temos da Rockstar, na geração passada, lançou dois GTAs, o Red Dead Redemption, o Eleonore e o Max Payne 3, contando os grandes jogos da geração Red Dead Redemption 2. Portanto, estamos a dizer que os grandes estúdios, então, lançaram menos jogos, deste o exemplo da Guerrilha que lançou o Killzone e esta geração só lançou o Horizon. Ok, será que esta tendência será repetida na próxima geração? Até porque isso pode ser positivo ou negativo? Desculpa a pergunta. Não, isto faz muito sentido. Eu estou a perceber a tua pergunta, que é, os jogos são cada vez na Playstation 4 tão complexos e realmente são que, basicamente, os estúdios estão a demorar cinco anos uma geração inteira a fazer um jogo. Veio a Sucker Punch que lançou agora, lançou o, não por acaso, a Sucker Punch estreou com o Second Son, com o infame Second Son e lançou agora, obviamente, o jogo de Samurais. não é um bom exemplo, mas sim, eu considero que os jogos têm um orçamento muito grande. No caso do GTA que tu falas, da Rockstar, eles têm aproveitado todas as gerações para lançar o GTA 5, obviamente. O jogo continua a vender muito, muito, muito e é normal que eles aproveitem para lançar o mesmo jogo entre as gerações. Eu acho que é uma coisa assim inédita, numa janela tão seguida e com tanta procura. Não sei se isso acontece e muitos, obviamente, temos recuperações, remasters, remakes, mas eles têm sabido muito bem a capitalizar isso. A tua pergunta é se na Playstation 5 e Xbox os jogos vão demorar mais tempo a ser feitos. Eu não tenho a certeza. Eu sei, como eu disse ao bocado, que os jogos são cada vez mais complexos, gráficos melhores, inteligência artificial melhor, recursos muito melhores, obviamente, e na próxima geração vamos ter esse salto outra vez. Se isso vai traduzir em mais tempo de produção, não sei. Os jogos estão a chegar a um preço absurdo, um custo absurdo de produção, não acredito que continuem a evoluir cada vez mais. Era uma pergunta que eu tenho noção que é, os jogos já são grandes, agora temos novas plataformas com maior capacidade, os jogos ainda vão ser maiores, vamos ter mais tempo de jogo, vamos perder mais tempo a jogar um jogo. Eu não acredito que isso seja por esse lado, os recursos vão ser alocados em outras coisas, em experiências novas, digamos assim, portanto, não acredito que os estúdios também vão lançar dois ou três jogos e a tensão que muitos estúdios têm capacidade de lançar mais do que um jogo por geração é porque também tem um segundo estúdio, por exemplo, a Nautidog tem dois estúdios a alternar entre o Uncharted e o Last of Us, obviamente que equipas vão movimentando pessoas consoante o estado de produção, portanto, quando o jogo está quase a ser feito, obviamente que é alocado mais gente, os projetos pequeninos começam com um grupo muito pequeno de pessoas e à medida que o projeto cresce vão sendo adicionados pessoas e é assim que vão sendo geridos os estúdios, ok? Espero que tenha conseguido mais ou menos responder à tua pergunta. Ora, o 3DS Hi pergunta, será que poderemos comprar a Playstation 5 ainda deste ano na loja física ou será que quem não a reservou terá que esperar para 2020? Não tenho a certeza se na Playstation já foi ultrapassada essa falta de stock, obviamente que o estudo, com esta logística toda por causa da pandemia, é capaz de este ano pelo menos até ao Natal, quem não reservou e lá está, eles estavam um bocado aflitos para entregar, não garantiam que quem fizesse a pré-compra encontrasse consolas, mas olha, tem esperança porque há todo o interesse da marca em ter consolas à venda de Natal e portanto, é capaz, se não encontrares agora no lançamento em Novembro, espera por Dezembro que provavelmente vais encontrar. Ainda tu perguntas a 3DS Hi, alguém disse que esta nova geração teremos um avanço só comparável à transição do 2D para o 3D, será que agora os jogos poderão ser feitos exclusivamente com o recurso de 3D Scanning, tanto facial como ambiental? Essa é uma pergunta técnica que eu não te sei responder, obviamente que há cada vez mais a captura dos atores em 3D, em tempo real, muitas vezes, lembra-te que o motor Unreal está, o motor Unreal 5, digamos assim, está preparado e foi anunciado e revelado na forma das primeiras coisas a ser revelado que a Playstation 5, eles querem obviamente atacar o cinema, portanto, Hollywood com ferramentas utilizadas em videojogos, as mesmas ferramentas utilizadas em filme, quando há adaptações, por exemplo, de cinema, utilizarem-se os mesmos assets, os mesmos recursos que usaram num jogo para o cinema, portanto, isto acho que responde à tua pergunta, recursos 3D Scanning e essas coisas, eu acho que sim, vai acontecer com a próxima geração, até porque lá está a velocidade de SSDs, a velocidade com que se fazem os renderings, a velocidade com que se faça o processamento, vai ser obviamente muito melhor agora e portanto, acho que sim, vamos ter obviamente coisas cada vez mais realísticas, não nos primeiros anos desta nova geração, primeiro e segundo ano é para palpar a tecnologia, será preciso esperar o amadurecimento das novas consolas, obviamente faz parte de todo o processo, na segunda vaga de jogos, acredito que vamos ter aí coisas mesmo fantásticas e se calhar originais em relação a jogos, o GTA Gaming Tech Art diz, mais um excelente vídeo, obrigado, venham aos próximos, da minha questão, todos os grandes títulos anunciados até agora para a Playstation 5 são cross-gen, falo de Spider-Man, Miles Morales, Horizon, o novo Assassin's Creed entre todos, visto isto e para um consumidor como eu que não tem uma TV 4K, o que leva a querer comprar uma Playstation 5 no seu lançamento, qual é aquele jogo System Seller? Ok, eu fiz já um vídeo, portanto, vê o vídeo que eu fiz e tem lá 8 jogos exclusivos do Playstation 5, alguns deles são cross-gen, sim, o Spider-Man como tu dizes muito bem, há outros que nem por isso, portanto, é normal que esta primeira vaga de jogos seja um bocadinho cross-gen, o Assassin's Creed como tu dizes, e bem, mas é um jogo third-party, lá está, compreendo uma coisa, o catálogo inicial de uma consola nunca é feita para ser exclusiva e para ser agora ou compram ou não jogam estes jogos, ninguém faz isso, quando tens no caso da Playstation, como tu dizes, mais de 100 milhões de consolas na rua, fazer esta transição bruta e pensar, ainda por cima, respondendo à pergunta anterior, que não existem consolas para todos, há um stock muito limitado de consolas, as editoras não vão lançar jogos exclusivos para o Playstation 5, considerando que não vão vender o potencial que venderiam ao pessoal que ainda tem Playstation 4 e Xbox One, portanto, tens de ter paciência, se não tens de ver com a 4K, lá está, não compre já, se não te sentes confortável de os jogos de saírem para a Playstation 5 que ainda podes jogar na Playstation 4, se espera, faças um upgrade à televisão para a 4K e depois então se te sentias mais confortável com grandes jogos exclusivos do Playstation 5, faz então um upgrade, ok? É aquela velha pergunta, vale já a pena sermos early adopters e sermos os primeiros a comprar as coisas? Às vezes temos que ponderar exatamente esses por nós que tu dizes. Porquê que eu hei de comprar uma consola nova e no caso da Xbox a própria Microsoft já nos disse isso que não corram nos próximos 2 anos vocês vão poder jogar todo o nosso catálogo de jogos first party também na Xbox One. Portanto, fica ao vosso critério começar a pensar nas coisas que vão saindo, vão se informando melhor sobretudo sobre o que tem saído para saberem então se vale a pena fazer já a correr digamos assim e comprar as primeiras consolas que saem do mercado, ok? Por fim, temos aqui o Francisco Saraiva o nosso Grandraiser que não só faz uma pergunta como faz 5 perguntas amigo, tu és doido? Isto é quase uma entrevista mas muito obrigado pela tua participação vamos aqui rapidamente tentar responder-te e reparem estou a tentar fazer um raciocínio rápido e não sequer estou a fazer quebras o vídeo tem sido fluido malta posso estar a dizer coisas que não sejam totalmente corretas é a minha opinião apenas, ok? Como sabemos a Microsoft adquiriu a Zenimax ok? Neste momento a Xbox possui 23 estúdios contra 14 da Playstation lá está a quantidade não é assinada em qualidade ainda não li o resto da tua pergunta no período no período de 2020 2022 a Sony já anunciou bastantes jogos para serem lançados e que prometem-me uma forte entrada nesta geração verdade? O efeito das aquisições da Microsoft só deve ter efeito a médio prazo suponho a minha questão é achas que a Sony tem precisa de adquirir mais estúdios para num futuro a médio e longo prazo estar mais preparada para esta geração? É que a Microsoft não parece que vá abrandar nas aquisições e há até mesmo que a próxima grande aquisição poderá ser no Japão uma Capcom por exemplo pronto já percebi que sim acho que a Microsoft deveria preocupar-se para já na minha opinião e já falei nisto antes mostrar frutos dos estúdios que já adquiriu ou dos estúdios alguns deles já estão há vários anos a produzir jogos outros foram adquiridos nos últimos último ano dois anos e esses mesmos estúdios já tinham compromissos e por isso é que não vemos coisas exclusivas vemos sim jogos multiplataformas com lançamentos de ter estúdios de editoras que não são a Microsoft porque quando eles fizeram a aquisição dos estúdios já havia jogos e projetos em produção com investimento obviamente e com compromissos de lançamento noutras plataformas é o caso da Zine Max há certos jogos dois jogos exclusivos que vão sair na Playstation que eu agora de repente não me recordo mas há dois jogos o loop da Arkane Studios como é que se chama inner loop qualquer coisa loop aquele jogo dos assassinos da Arkane vai sair exclusivo para o Playstation 4 e o estúdio é da Microsoft um compromisso assumido e há outro título qualquer também exclusivo que vai sair agora a Sony ter que comprar mais estúdios a Sony tem os seus estúdios bem oleados com lançamentos calendários bem precisos tem estúdios muito bons não parece lá estar que a quantidade seja necessária até porque a Xbox comprou muitos estúdios mas muitos desses estúdios são estúdios indie não têm a mesma pedalada digamos assim com estúdios grandes que a Sony tem portanto estas são estratégias diferentes foram estúdios comprados para fazer projetos mais pequenos indie daqueles projetos que um ano dois anos estão prontos saem no Game Pass ou seja a Microsoft quer uma estratégia de quantidade exatamente para alimentar o seu serviço Game Pass a Sony tem uns estúdios a fazer triple A's que sabe que quando lança um jogo é para vender muitos milhões portanto jogos que podem demorar 4, 5, 6 anos a serem produzidos portanto são estratégias um bocado diferentes não acredito que seja necessário agora a Sony comprar mais estúdios para fazer frente à Microsoft quanto temos estratégias completamente diferentes segunda pergunta o que é que achas que a Playstation deve fazer com a Playstation Now raramente se vê a Playstation dar atenção a este serviço achas que uma fusão com o Nawee Plus podia fazer sentido para compensar o facto de a Playstation 5 não ser retro compatível com o Playstation 1, 2 e 3 é que para sempre que não o serviço tem mais de 700 jogos e tem algumas relíquias que não existem mais de nenhum lado tais como Metal Gear Solid 4 considero que sim que seria muito fixe que a Sony fundisse o Playstation Plus e o Playstation Now um bocadinho como o Game Pass fez com os vários serviços fundiu-os todos num só fazia sentido ter só uma mensalidade um serviço e usufruir destas coisas todas obviamente que são duas coisas diferentes lá está a Microsoft Max Cloud integrou-a no Game Pass e não fez um serviço à parte portanto deu-me mais valia ao Game Pass lá está a estratégia da Microsoft a Sony neste caso o Playstation Now é um serviço que te permite jogar realmente estes catálogos mais antigos por emulação por streaming os jogos estão a ser processados em máquinas que tu não precisas de ter portanto não te sei responder parece que não tem mais de 700 jogos ok é subscrever-se o serviço se te interessa mesmo estes jogos são jogos que até podes instalar na Playstation 4 ok é a maior parte deles pelo menos terceira pergunta achas que ainda faz sentido a Sony apostar na realidade virtual eu faço esta pergunta porque não parece haver um grande interesse por parte do público desta tecnologia muitas vezes nos eventos quando são mostrados jogos VR muitas vezes as reações são do género ok acabei lá de mostrar isso e mostrem jogos a sério atenção que mesmo neste fim de vida de Playstation 4 temos apanhado em alguns jogos muito bons vimos agora o Star Wars Squadrons é provavelmente um dos melhores jogos de realidade virtual no mercado e é por aí que os jogos têm que convergir se faz sentido a Sony apostar faz sentido agora porque temos perante uma máquina mais poderosa pode criar melhores condições para os óculos VR funcionarem e portanto sim deve apostar porque já para não ser um bocadinho como o 3D passou aquela moda do 3D e abandonou-se com quem não quer a coisa e há muita gente que comprou televisões 3D comprou jogos 3D e depois acabou por desaparecer portanto eu acho que sim deve haver uma segunda geração não sei se uma segunda geração dos óculos se é necessário mas pelo menos estes óculos funcionarem na Playstation 5 penso eu que vão ser bem fixos se os jogos forem realmente bem poderosos estou para ver estou a fazer um bocado de futurologia vamos ver 4ª pergunta este ano tivemos várias notícias de crunch de vários estúdios um deles responsável por alguns dos melhores jogos Naughty Dog CD Projekt e outros casos do passado como a Rockstar e a Bioware achas que está na altura de se começarem a tomar medidas sérias para esta situação começar a mudar é que não me entenda que esta situação poderá continuar até piorar os jogos podem ser fantásticos mas a saúde e o bem-estar dos trabalhadores também são importantes e nós é que a partir do momento em que os deves começarem a perder a paixão de fazer jogos esta indústria esta indústria está condenada eu sou um bocado pragmático neste assunto existem instâncias próprias para julgar este tipo de digamos de exploração dos trabalhadores isto não acontece só nos videojogos acontece em todas as indústrias em todo o lado portanto olhamos para Portugal existem pessoas a trabalhar fora de horas sem receber horas extras etc etc portanto não me parece que seja agora que tenhamos que ser hipócritas dizer ah eu não jogo aquele jogo porque ouvi as notícias dizer que os coitadinhos foram explorados e não sei o que pá há pessoal a jogar à bola com bolas de futebol cozidas na Índia por crianças de 5 anos e as pessoas não deixam de jogar à bola por causa disso e não querem saber onde é que a bola foi fabricada portanto há instâncias certas para cuidar disso é um crime de 11 obviamente exploração de trabalhadores é algo que se eu fosse patrão nunca aconteceria obviamente porque o próprio já senti-se na pele mas não vou ser hipócrita dizer vou deixar de jogar este jogo o consumidor não quer saber como é que o jogo é feito e obviamente que isto acontece porque a indústria tem esta necessidade de vir para as redes sociais algum trabalhador insatisfeito ou qualquer coisa de expor estes casos sou contra essas coisas acontecem isto acontece desde sempre para isso deixávamos esta indústria e eu não jogava mais nenhum vídeo ao jogo porque eu acho que não existe nenhum estúdio que não tenha esse tipo de situação seja grande seja pequeno acontece sempre portanto não vale a pena estarmos aqui a massacrar e a bater no ceguinho porque existem instâncias se as pessoas estão a ser exploradas queixem-se nos tribunais queixem-se no tribunal de trabalho queixem-se nas instâncias próprias e costuma-se dizer quando não estamos felizes num lado temos que sair desta empresa e ir para outra procurar o sítio onde sejamos felizes desculpa ser assim se calhar não era a resposta que querias ouvir mas eu tenho visto muita gente parecem a opinião sobre este assunto toda a gente tem uma opinião e depois na prática como é que é por fim última pergunta que tu fez afinal respondi-te às perguntas todas como vês neste momento a situação da Google Stadia para a nova geração a Google Stadia não tem nada a ver com esta geração é uma plataforma streaming na cloud portanto há de conviver com o xCloud há de conviver com o Playstation Plus há de conviver com o Nvidia GeForce Now futuramente com o Luna do Amazon portanto é um campeonato totalmente diferente que não tem nada a ver com a nova geração de consolas é mais uma plataforma onde as editoras podem meter jogos o Assassin's Creed por exemplo vai ser para todas as plataformas e apiadeiros e os apiadeiros são obviamente o Google Stadia para dar um exemplo ok acho que acabámos todas temos só aqui mais uma a questão do It's Luizinho Cyberpunk não sai só para a Playstation 4 não vi no lado Playstation 5 esta pergunta serve para eu também aqui já agora esclarecer algo que eu só esta semana que tive que me caiu a ficha de não me tinha percebido que a CD Projekt ia lançar o jogo digamos compatível com a Playstation 5 e com a Series X mas a verdadeira versão next gen digamos assim o jogo criado a pensar para a Playstation 5 só para o próximo ano que vai ser atualizado vai ser um upgrade gratuito portanto quem comprar o jogo agora vai poder fazer obviamente no próximo ano a atualização o jogo agora corre em modo retrocompatível tanto numa plataforma como outra vai ser obviamente awesome na mesma mas eu não sabia que eu tenho coloquei na minha lista de jogos Playstation 5 é em modo retrocompatível eu peço desculpa por esta desinformação que eu dei sinceramente assumi logo de início que o jogo ia sair e foi adiado sei lá desde o início do ano agora para o fim do ano para eles aproveitarem o play a otimizarem o jogo para a Playstation 5 e Xbox Series X e ser então um jogo next gen um dos melhores digamos multiplataformas desta geração por todo o hype que tem causado não é o caso mas se comprarem agora para o ano vai dar ao mesmo vocês atualizam de bordo ou só compram um jogo uma vez portanto isso é o que também é um importante de referir e pronto pessoal são as perguntas que vocês deixaram muito obrigada o vídeo acabou por ficar um bocadinho mais longo daquilo que eu esperaria mas pronto espero ter dado alguma da minha opinião digamos assim e respondido algumas dúvidas que vocês tivessem obrigado por assistirem poderemos fazer no futuro em outra situação mais um vídeo de perguntas e respostas se gostaste do vídeo não esqueças de deixar um like para apoiá-lo se és novo no canal descobriste agora subscreve que vai haver muitos vídeos no futuro portanto muito obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo um grande abraço um grande abraço tchau 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 Obrigado.